Tudo de perto. Depois dos tiros, mais confusão. Mulheres avançam contra a polícia. A população se agrada. Enquanto isso, é feio do tumulto. Um homem está no chão. Ele matou o cara na sujeira aí. Ele chega uns 10 embala no cara. Os moradores estão curiosos. Tentam impedir a saída do carro da polícia descaracterizada. Os dados na investigação. Um policial aponta a arma para o casal na tentativa de proteger a saída do carro. Segundo a polícia, os moradores teriam atirado pedras contra o vidro da viatura policial. O tumulto começou depois que o homem foi morto na comunidade. Segundo a polícia, resultado de uma investigação sigilosa, em que o acusado de ser um bandido perigoso reagiu. Ele era conhecido como Thundercat, homicida, assaltante. E que, segundo informações recopulares, se não quiseram se identificar, o mesmo estaria nas imediações procurando desafetos para, sei lá, examinando. Depois da confusão, os policiais envolvidos no tiroteio são tirados da linha de segurança, com o reforço da Ronda Tática Metropolitana. Isso que a gente viu, né, moradores enfrentando a polícia, policiais também, muitas vezes, empurrando mulheres. A polícia militar do Pará, do Pará, do Pará, do Pará, o caso, claro, está sendo apurado, tem que ser, né, pela corredoria, mas os policiais, né, que participaram ainda a sanção, também as testemunhas vão ser ouvidos para que a corredoria possa, claro, concluir aí toda essa investigação, identificar principalmente de quem partiu o tiro que matou o homem. Agora, um dos policiais que estava na área afirmou que houve, sim, luta corporal no momento aí da abordagem entre a polícia e o homem que era investigado, que segundo a polícia, era bastante perigoso. A população, claro, como a gente viu, se revoltou bastante, tenta impedir, né, Adriana, a som dos policiais, como a gente viu, com força, com pedras. A polícia teve, os policiais tiveram que dar tiros aí para o alto para dispersar também os manifestantes e o barulho do disparo gerou ocorrer entre os curiosos que cercaram aí a área na periferia de Belém. Agora, Adriana, um policial civil contou para a nossa reportagem que a vítima era um bandido, sim, conhecido na área, que tinha pelo menos oito inquéritos policiais na justiça, entre eles assaltos, homicídios e, além da corredoria da polícia militar, o caso também vai ser investigado pela polícia civil. É claro que a identidade e as funções desse homem morto vão ser claramente descobertas. Agora, o que a gente vê nessas imagens impressionantes são vários policiais que parecem não saber lidar com a revolta da população, com a situação, e partem para cima, olha só, empurram essa mulher, gritam com ela, dão tiros para o alto. Olha só, que descontrole total, né, agrivem os moradores da periferia, e tem chocos e empurrões. É realmente revoltante e demonstra um tremendo despreparo. Vamos ao vivo, portanto, até lá. A Márcia Dantas tem mais informações pra gente, né, Márcia? Eu queria saber se essa região é bastante violenta mesmo, né, os policiais afirmaram categoricamente que um bandido bastante perigoso morava lá. E quantos policiais testemunham...